Olá, aventureiros e aventureiros da ciência! Neste vídeo vou mostrar como fazer um relógio solar que é bem simples para feiras de ciência. Também vou mostrar como se usa sem o sol. Eu sou Felipe Torres do canal Fiu Ciência. Não perca mais tempo, deixe seu like, inscreva-se no canal, aguarde a vinheta. Fiu, 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 ciência! Junto com a nossa humanidade, vem a necessidade de medir o tempo, achamos um padrão. Com nossas espações, medimos o ano, sabemos a melhor época para deslocar. Depois conseguimos medir o ciclo da lua. E a cada um pouco mais de 12 ciclos, temos um ano. E para medir o dia, temos o relógio solar. Para construir o nosso relógio solar, precisaremos de tesoura, caneta, pincel, papelão, mas dá para usar papel A4 ou até folha de caderno, uma régua e um transferidor. Primeiro vamos achar o meio, onde é que ficará o nosso ponteiro. Achei o meio. Esse papelão tem 40 centímetros. Logo, o meio é 20 centímetros. Aqui onde é que ficará o ponteiro. Para marcar as horas, vamos dividir os 180 graus por 12. Sendo que a gente teria 12 horas possíveis, enquanto é dia. Vamos marcar de 15 em 15 graus. Agora é só fazer as marcações. Vou prolongar as linhas da origem até a borda. Mãe, que música ridícula que o mau pai colocou. Troca aí para mim. Agora vamos fazer a marcação das horas. Marquei as 8 horas. Vou usar uma tesoura. Peço a ajuda de um adulto que você possa formar criança. Minha mãe está tomando conta de mim. Eu vou fazer um furo para colocar esse ponteiro. Vamos testar lá fora para ver se funciona, né? A primeira coisa que vamos fazer é colocar o relógio solar com as 6 horas apontada para onde o sol se põe. Ou seja, o leste. A sombra do ponteiro é que mostra as horas. Aqui está marcando 5 horas. Vamos ver se é mesmo. Agora eu vou mostrar como fazer se não tiver sol. Repare. A luz age como se fosse o sol. Eu usei uma lâmpada incandescente. Agora veja a sombra informando as horas. Gostou dessa experiência? Muito legal, né? Gostou do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Tchau! 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 Tchau!